Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre cinco filmes baseados em livros que eu amo e que eu tenho aqui na minha estante. Eu vou começar mostrando para vocês um livro que eu sou apaixonada, que sempre que eu tenho oportunidade eu indico. É um livro que eu indico para todo mundo, não tem idade, não tem gosto literário, que não vá gostar desse livro. É maravilhoso. Esse livro, esse aqui é a capa do filme, tem na Netflix, só que lá não se chama A Resposta, o filme se chama Histórias Cruzadas. É uma história de racismo, uma história muito linda, se passa no Mississippi no ano de 1962. Ele vai contar a história de três mulheres, assim, bem diferentes, pelo menos uma delas é bem diferente. A Skeeter, ela é uma jovem branca formada em jornalismo e ela é diferente das outras meninas da sua idade, da sua geração. Diferentemente das outras, ela não pensa em se casar, em ter um marido, ela quer mais é trabalhar, é ter o seu dinheiro e escrever um livro. Vai contar a história também da Ablin e da Minnie. A Ablin é interpretada pela Viola Davis, que faz o papel da Annelise no seriado How to Get Away to Murder. Ela está impecável aqui nesse filme também, maravilhosa. As duas negras são empregadas domésticas que cuidam dos filhos das mulheres brancas, cuidam das suas casas. E a Skeeter decide escrever um livro sobre a vida dessas mulheres, dessas mulheres negras que trabalham na casa das famílias brancas. Então ela vai entrevistar muitas, muitas dessas mulheres negras, tentando que elas deem um depoimento, como que foi a vida dela, sobre algum poderzinho da vida dos patrões, sobre algumas peculiaridades de se trabalhar nessas casas, mas nenhuma delas aceitam. Elas têm muito medo de uma represália, elas têm muito medo de perder o pouco que elas ainda têm. Só que as duas, a Ablin e a Minnie, acabam aceitando esse desafio anonimamente, sem que ninguém saiba, elas começam a contar tudo que elas já passaram nas diversas casas que elas já estiveram trabalhando. A Ablin já cuidou de 17 crianças brancas, ela está na 17ª na verdade, que é a May Mobily. Nossa, essas eu não esqueço dos personagens, porque eu amei o livro, eu assisti várias vezes o filme, sempre que eu ligo a TV e está passando, eu assisto até o final. É uma história muito linda, muito tocante, tem uns toques de humor também que são hilários. Eu super recomendo, o filme é maravilhoso, também não deixa eu desejar para o livro de jeito nenhum. Leiam a resposta, é da editora Bertrand, e certamente vocês vão amar essa história tanto quanto eu amei. O Lado Bom da Vida, esse eu não tenho certeza... Esse eu não tenho certeza se tem no Netflix, eu creio que sim, mas não tenho certeza. Esse filme é com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper, eu nunca lembro o nome dele, hoje eu lembrei, Bradley Cooper. Ele vai contar a história do Pat Peoples, ele acaba de sair de um hospital psiquiátrico, da instituição psiquiátrica, e na verdade ele nem se lembra porque ele foi parar lá nesse hospital, ele só sabe que ele fez alguma coisa ruim, então ele foi parar lá nesse lugar. O personagem é interpretado pelo Robert De Niro, que também está impecável aqui nesse filme, e a Jennifer Lawrence é uma viúva, ela ficou viúva, e é uma mulher assim, bem estranha, e os dois acabam tendo uma relação, um relacionamento, uma amizade assim, bem diferente, inesperada, mas os dois acabam se unindo. Ela acaba entendendo a loucura, as loucuras do Pat, ele tem alguns surtos assim, bem estranhos, às vezes começa a tacar livros pelas paredes. Ai, por falar em livro, ele tem uma pessoa que indica uns livros pra ele, que são clássicos assim, incríveis, de você anotar num caderninho pra ler depois, e o jeito que ele comenta de alguns livros é assim, é hilário, é... e ele fica revoltado com algumas histórias de clássicos e não entende por que aquilo. Tá, mas voltando. Então os dois vão acabar se relacionando, vão ter uma amizade, vão ter um relacionamento de amizade, até que a Jennifer Lawrence, eu não me lembro o nome dela no filme, nem no livro, ela decide entrar pra um concurso de dança, e então como parceira ela acaba escolhendo o Pat, só que os dois, assim, ele não tem o mínimo jeito pra dança, e ele é fissurado por corrida, ele precisa emagrecer, ele tem que correr, 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 ele quer se manter em forma, e assim o mais rápido possível. Então ela vai começar a dar aulas de dança pra ele, os dois vão acabar estreitando ainda mais nos laços, e o final é lindo, é incrível. Esse livro, essa história, o livro, o filme, o Lado Mundo da Vida, é um dos poucos em que eu gostei mais do filme do que do livro. Eu gostei do livro, é linda a história, só que ele não me tocou igual o filme me tocou. Eu acho que a interpretação dos personagens, o ritmo, assim, da história, foi mais marcante pra mim ainda do que ler aqui no papel essa história. Mas de qualquer forma é muito lindo, e eu super recomendo isso se você ainda não assistiu e não leu. Esse livro é muito, muito lindo, é um dos meus favoritos da vida, assim, é uma história, assim, muito tocante, muito delicada. Ele vai contar a história do Jack. Na verdade, o filme foi lançado recentemente, eu creio que no ano passado, no finalzinho do ano retrasado. O filme se chama O Quarto de Jack, porque o personagem é o Jack. O Jack tem cinco anos e ele nunca saiu de dentro do quarto. A mãe dele foi sequestrada por um maníaco, psicopata, há alguns anos atrás, então ela acabou engravidando dessa criança, do Jack, e tendo ele dentro desse quarto. Então, o sequestrador ainda mantém contato com a mãe dele, só que ela tem uma proteção tão grande com esse menino, e ela sempre esconde ele no guarda-roupa, deixa ele guardadinho lá, francadinho, pra que ele não veja o rosto desse homem, pra que ele não tenha contato nenhum. Esse homem, na verdade, é o pai dele, mas ela não quer que ele tenha o mínimo contato. Então, a história vai girar em torno do jeito que a mãe criou esse menino. Ele vive ali naquele quarto achando que o mundo é aquilo. Ele assiste televisão, ele consegue ver o que tá passando na televisão, só que ela fala pra ele que aquilo ali que não existe, que aquilo ali que é mentira, sabe? Aquilo ali é vida fora da realidade. A narrativa desse livro é fascinante. Ele é narrado pelo Jack, mas ele tem uma maturidade, assim, tão grande, e um jeito, assim, tão delicado de narrar o que acontece com ele, o jeitinho dele de falar. O filme eu assisti logo na época do lançamento, também gostei muito, também me emocionei com a história, só que eu fiquei com um pouquinho de birra, assim, da personagem no final da história, assim, não sei porquê, não entendo. No livro, não, mas no filme aconteceu de eu pegar um pouquinho de birra dela, mas nada que estragasse a lindeza dessa história. Eu super recomendo pra quem curte um drama, assim, bem dramático, bem marcante, quarto. O quarto de Jack, na verdade, o filme. Não poderia deixar de citar o filme Como Eu Era Antes de Você. Eu amei, amei, amei esse livro, assim, de uma tal maneira, foi quando eu comecei a me apaixonar pela Jill Mores, foi o primeiro livro que eu li dela, a história me marcou muito, foi um dos livros, um dos, não, foi o livro que eu mais chorei na vida. Eu não conseguia parar de chorar no final desse livro, não conseguia me conformar com aquele desfecho, com aquele final. Eu ficava tentando mudar o final da história. Na minha cabeça não foi isso que aconteceu, minha cabeça era outra forma de terminar essa história. É muito linda. O filme também eu amei, amei, assim, nossa, de ficar apaixonada pela história. A personagem da Lou Clark, que eu não me lembro o nome dela, assim, da atriz, ela é muito graciosa, muito fofinha, muito querida. O personagem também, aquele que fez Jogos Horários, que eu não me lembro do nome, ele é muito fofo também, mesmo sendo carrancudinho, ele é fofo. Eu amei a história. Eu não preciso falar muito sobre a sinopse da história, que eu creio que, assim, 90% de quem vai estar me assistindo já leu ou já assistiu esse filme. Só que o filme, apesar de eu ter amado, eu não consegui chorar. Eu acho que porque eu já sabia o que ia acontecer, então ele não foi, assim, aquele impacto, que eu não imaginava que fosse chegar a tanto, assim, no livro. Como no filme eu já sabia, então eu não cheguei a chorar. Me emocionei bastante, mas mais com as cenas, assim, de amor, de amizade, assim, da Lou, o jeitinho dela me emocionou mais do que aquele final. Mas é uma história que eu super recomendo. Se você lê o livro e ainda não vê o filme, corre pra ver o filme, que vale muito a pena. É uma graça. E a minha última indicação é o livro da Julia Childe, Minha Vida na França. Esse livro deu origem ao filme Julie and Julia, que tem a Mary Streep, que interpreta a Julia Childe. É uma graça. Primeiro eu assisti o filme, eu não sabia da essência desse livro, então eu amei o filme. Depois que eu descobri, eu solicitei esse livro, na época eu tinha parceria com a editora Seu Amã. E vai contar a história da Julia Childe, uma americana, e quando o marido dela foi transferido pra Europa, foi mandado pra França por conta de um trabalho, ela não teve opção a não ser seguir o marido. Chegando lá, ela começou a sofrer muito, porque ela queria cozinhar, e na França todo mundo cozinha muito bem. Naquela época, acho que anos 60, finalzinho dos anos 50, todo mundo cozinhava muito bem, e ela não queria ficar pra trás. Só que ela não tinha um mínimo jeito com cozinha, com comida, nada, nada, nada. Então ela resolveu meter a cara e tentar cozinhar, só que não tava dando muito certo. Até que ela resolveu se inscrever na melhor escola da França, a melhor escola de gastronomia do mundo, que é a Le Cordon Bleu, que é, assim, famosíssima no mundo inteiro. Quem assiste Masterchef já ouviu muito falar na Le Cordon Bleu. Então ela entra nessa escola, e só tinha homens na época. Então, óbvio que eles começaram a desdenhar dela, que ela não tinha jeito pra coisa, que ela nunca ia conseguir cozinhar bem, e ela levou aquilo como uma ofensa pessoal, que na verdade era, né? Então ela começou a se esforçar, se esforçar, se esforçar muito, e ela tirou um dom, assim, não se sabe de onde, que ela começou a cozinhar, assim, magnificamente. Então a Julia Schord acabou sendo uma mulher muito famosa na época, alguns anos atrás. Ela ganhou um programa de televisão, ensinando americanos a cozinhar a comida francesa, mas de um modo muito simples, assim. E é uma história muito linda, assim, de superação, uma história que dá exemplo de vida pra gente, e é linda também. Esse livro é maravilhoso, ele tem ilustrações, ele tem fotos da família da Julia, do marido, dos irmãos, os lugares que ela... Aqui algumas fotos. Os lugares que ela conheceu na França, ela nunca tinha pisado na França, e de repente ela chega, assim, e no filme Julie and Julia, vai ser a... A personagem principal, além da Julia Schardt, vai ser a Amy Adams, que é a Julie. Ela, aqui, ela é uma blogueira de... Ela criou um blog, assim, de repente, ela resolveu criar um blog pra fazer durante um ano um prato, uma receita por dia durante um ano. E o namorado dela já tava estressado com aquela ideia, e todo dia ela tinha que ir pro supermercado, ela tinha que preparar a receita, ela tinha que tirar foto, e anotar e postar no blog todos os dias. Quando o blog dela foi crescendo, assim, muito, muito rápido, ela ficou, assim, encantada com aquilo, e a grande ídola dela, a grande exemplo na vida dela, era a Julia Schardt. Então, assim, é uma história muito linda, o filme é uma graça. Só de falar, agora me deu muita vontade de assistir de novo, e é isso que eu vou fazer. E eu super recomendo pra vocês, pra quem curte gastronomia, pra quem gosta de programa de culinária, assim, não deixa de assistir o filme. O filme. Não deixa de assistir o filme, e se você gostar de biografia, assim, bem gostosa, também não deixa de ler o livro da Julia Schardt, Minha Vida na França. Então, esses foram alguns livros que eu selecionei aqui da minha estante. Eu já assisti outros, na verdade, muito bons também, mas aí eu resolvi pegar da minha estante dos livros que eu tinha, que foram transformados em filmes. Eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha. Se você já leu, já assistiu algum desses aqui, me deixa aqui nos comentários, dizendo o que vocês acharam. E se tem algum livro e filme que vocês gostaram muito, também me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Não esquece de dar um like, pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, pra ficar de olho em todas as atualizações. E é isso. Beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!